E antes Não tem daqui, tem cara aqui Obrigado Guilhermão GG, bravo E aí galera, compartilha pra fortalecer, viu? Ela é de costa, tá me vendo? Vai escolher aí, bravo, vai escolher aí Você merece Vai escolher o que você merece, mano Acho que ela tá um alerta Tem cara aqui dentro Obrigado Eli por compartilhar, bravo Timão, não batemos mil likes ainda Quem ainda não deixou aquele likezão pra fortalecer? A gente tá batendo 1.500 pessoas na live 1.300 Conto com o apoio de vocês, Timão Ainda mais pelo horário, tá? O horário tá... A gente começou meia-noite e quarenta Então, mano Quanto mais likes vocês deixarem Mais gente vem pra live, tá bom? Só os bravos Marcos Cristiano Gomes compartilhou a live Vou chamar a mina aqui, velho É que isso agora não dá me matar, velho O cara no topo da casa Tem mais Tem mais vindo aqui Vai fazer o que? Vem ninguém Tá vindo aqui Boa, morre na mina Três entrando aqui na minha direita Mais uma na minha direita aqui Estão em cima jogando nada Estão jogando nada de tudo que é lado Sim, onde você está vendo? Todos os inimigos eliminados O acantamento já pode receber os exilados GG ou não GG? Aqui é o Nomad Capturei o arsenal Excelente Nomad Agora os exilados vão estar bem mais equipados Para encarar os Bodarques e a Sentinel O meu pessoal vai expulsar os Bodarques de Auroa GG no chat Os Bodarques encomendaram lançadores balísticos especializados Que não estão presentes Parece uma operação tática Com vários recursos militares já enviados A gente vai ter que viajar Para aquele ponto Não, tem um helicóptero aqui, eu acho Quer pegar o helicóptero? A gente vai para aquele ponto direto Vitor Fonseca enviou 10 estrelas Obrigado, Vitor Fonseca Tamo junto, meu bravo GG, irmão Tamo junto, mano Ai, o helic tinha aqui, ó Foi de base, velho Obrigado, Vitão Obrigado pelas estrelas, mano Você tá doido E aí, Angel Morta Buenas noites, irmão Bora, Gabriel Almeida Bora, Matheus Galera que tá presente Quem tava esperando a live? Comenta de verdade agora Você chegou do nada Ou você tava esperando a live? Quem achou que não teria live? Comenta também Eu vou olhar pro chat agora Vendo O que vocês achavam? Vocês achavam que não ia ter live? Você tava esperando a live? Baldo, atualiza, mano Face também bugado Com a gente Ó, Ariel do nada Achou que não ia ter? Opa Segura Vamos ver se a gente acha uma moto por aqui, Timão Ah, já devo saber onde tem uma Eu vou falar com vocês, mano Nessa nossa dificuldade aqui Pra quem não sabe, Timão A gente tá jogando no modo espartano O modo espartano não existe no game, tá? Vamos pra essa compreensão de vocês Porque a gente passa de missão Mas às vezes morre Porque os caras são bem insanos Tem inimigos Tem inimigos Então, obrigado mais uma vez, velho Bom, sempre que puder, hein Se você ainda não dropou estrelinha Digita exclamação 75, tá bom? Vamos puxar a moto aqui E chegar Não sei, velho A gente vai ter que ir pro bivac mesmo Vamos chegar nesse bivac aqui Chegar nesse bivac aqui Eu pego o helicóptero Olha o Vilton Vilton Belfort Kivan Belfort Tamo junto E o novo que te chamo de Vilton Belfort Parece que ele fala isso Nossa Nossa Vamos botar o L E ir direto pra missão A minha voz tá estranha Ah, deve ser que eu tô cansado, mano Não paro Não parei Até o momento Fiz live de manhã Cuidei do neném Não consegui descansar Fui dormir 4 da manhã É... Tava cansado Continuo cansado Mas eu tô aqui, mano Firmão Voltar o acampamento Às 9 Tô aqui, Firmão Deve ser por isso Ô, Lucas Eu vou te perguntar Você tá me vendo aonde, mano? Isso já responde a tua pergunta Não, não vai Não vou ter como descansar, Timão Tô de mudança Aí tá osso Resolvendo o BO toda hora Vendo uma coisa aqui Outra coisa ali Mas depois a gente vai descansar Vamos primeiro na laranja Depois a gente vai puxar aquela A gente terminou essas duas missões A gente vai pegar aquela roupa Tipo invisível Quase invisível, né? Daqueles caras Não vai tá totalmente invisível Que nem a deles Porque só vai ficar assim Se a gente ligar O... A panuflaje Esse helicóptero é muito lindo, velho E é silencioso Se sou do que vai do profissional Não, não sei não Me vê não, por favor Transforme-se Aí chegou Olha o missão indo Olha o missão indo Meu Deus Acho que ele parou Porque eu larguei o helicóptero, velho Vocês viram isso? Mano, na moral Eu vou cair aqui Vou ter que ir direto Porque tem dois caras de costas ali Tá vendo? Se diz que Deus quiser Timão, já tamo em cima, tá? Vamos usar o drone primeiro Eles vão parar aqui E vão voltar Provavelmente O perímetro deles é esse Esses dois Provavelmente Eles vão vir pro PIA E vão voltar Ah, deixa eu ver Onde tem o Sniper A missão aqui é a seguinte Localiza e destrua Os equipamentos dos bodaks São seis A gente tem que destruir Esse drone aqui é um Sky querubim Drone de varredura de ID Pra supervisão aérea Dos cidades Então ele fica Supervisando Vamos subir algo diferente Estranho Tem um Sniper Na esquerda E tem um aqui Na direita Casa grande Espaço pequeno Eu já rochei esse lugar Daqui de cima Lembra? Quem lembra? Quem lembra de IT eu lembro Quem nunca viu De IT eu nunca vi Primeira vez Um Sniper aqui O outro ali na esquerda Pelo resto Somente Esses containers Laranja Tem que destruir Tá vendo? Eu poderia ir até de helicóptero Porque eu fiz uma missão parecida Mas não vai ter graça Eu não Tem um Sniper aqui Nessa casa Não sabia desse Sniper aqui não Vai ser o primeiro a levar Tem dois caras aqui Vou tentar dar no Sniper Já vejo o Sniper Confirma É isso mesmo Peguei ele Camuflei São dois caras Tem um Cara pra ter visão do outro Ele não sabe de mim Ele não sabe de mim ainda Merda Tá caralho Vamos falar rápido Boa Vamos save Por enquanto a gente tá save Esse lugar que a gente tá aqui agora A gente não tem que escapatória A gente vai ter que segurar Ao máximo Se der BO Tá Vão ter dois caras Vindo pra nossa direção Vou tentar usar o drone agora Pra ver como é que tá A movimentação deles Ah mano O que me pegou foi isso aí Não deu Não deu o piloto Vou esperar chegar mais Lembra dos Sniper né Eles não Eu não tenho visão deles Mas eles podem me ver E acertar na hora Obrigado Sky Obrigado por compartilhar Sky Isso aí galera Compartilha firme Pra fortalecer Chegamos a 1.252 likes Obrigado a todos Que tão deixando o likezão Cê tá doido Parece que eu já tô de boa Consegui camuflar novamente Mais um R vindo Não deu Mais um R chegou Preciso ver novamente Meu nariz tá coçando Aqui do lado Onde se encontra o Sniper Bem nessa reta Ele tá bem nessa ponta Por aqui Beleza Já vi Peguei visão marcada Não tem visão dele Visão nenhuma do cara Vamos manter Exclamação jogo Timão Boa Carolina e Braba É isso aí Quem quer saber o nome do jogo Exclamação jogo Exclamação game Or Ou Exclamação Ruego Ok Seguinte galera A gente vai trabalhar Com o Diambi Mas eu vou fazer depois Não precisa fazer agora não Primeiro eu vou levar os cara A medida que a gente limpar a base Eu expulgo tudo E a gente passa Não sei onde tá esse cara Tá vendo aqui na verdade É Tá vendo aqui Ai meu Peguei O cara na minha esquerda Me procurando É isso Vamos procurar ele Um cara aqui E um mais à direita Aí os caras começaram a se alertar Peguei mais um Tem visão de mais ninguém Tá vendo Obrigado Valdeci e Sara E mais dois Três cara vindo agora Quatro Leandro Pereira compartilhou Quatro cara vindo na minha direção Nossa acertei um cara ali Mentira Vamos ver onde tá o outro Os dois tão vendo Errei Acertei E aí Doei Da Tem Compartilão O E aí 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 Eu não deixei nenhum me ver totalmente, cara. Eu não deixei nenhum me ver. Eu estou mal, faz mentira. São três. Caramba, está difícil aqui. Eu não consegui sair daqui. Eu não consegui sair daqui. Eu não consegui sair daqui. Dali não dá porque a gente fica muito no aberto de cara para a orla onde vem os helis. Então tem que entrar em algum edifício. Eu tentei chegar no edifício da esquerda, mas não deu. O que a gente vai fazer? Se eu nascer em outro lado, a gente vai. Se não, eu vou tentar mergulhar e ir para a direita. O que vocês acham? O que vocês acham? Comenta aí. Está difícil. Eu posso ir pela esquerda aqui também. É uma boa. A cara do pior eu pego depois. Não vou alarmar agora. Anderson Ferreira de Souza compartilhou a live. Não vou alarmar agora. Alarmei. Mas eu estou longe dos caras. Eles nem ouviram o disparo. GG. Cara, pela água dá, mas eu vou cair em cima deles de qualquer forma. Entendeu? Se eu conseguir pegar um edifício, eu consigo trabalhar que nem trabalhei na última missão. Vocês lembram? Josivaldo Heleno da Silva compartilhou a live. Pela água pique comandos anfíbios. Pode ser, mas é aquela parada. Eu tenho que saber onde eu vou cair. Beleza. Casa do Gesso. Bom dia, Alcenso. Como é que está, mano? Bora. Tivemos 65 reações porque a gente vai ter 1.500 já, hein? Topzera. Desde já agradeço a presença de todos a essa hora. Já 1h35 da manhã. E peço perdão mais uma vez pelo nosso atraso. Mas esses dias estão bem difíceis para a gente, né? A maioria sabe que a gente está se mudando. Eu cheguei em casa hoje. Foi 11 e pouca que eu estava resolvendo algumas coisas também da mudança. Também da casa nova. Mano, são vários caras aqui dentro. Eu vou tentar pegar eles. 1, 2, 3. Vamos ver aqui. Ainda bem que eu liguei o camuflado, mano. O termal. Ainda bem. Porque o cara estava invisível na minha frente. É a minha mina? É a minha mina? Ai, caceta, que susto Deveu o tiro do sniper, tá? Não, foi sniper não Meu Deus, que isso, que isso, que isso Nossa, eu vou morrer fácil aqui Morrer Morrer fácil aqui Essa porra, cadê essa porra Essa bagaça, essa mosquita Cara de invisível vindo Caceta, que missão é essa, véi? Tem um sniper na direita ainda, matei Matei, o da direita eu matei O que pode me preocupar são os snipers aqui Outros prédios Obrigado, Nado Vou pegar aquela mina que tá ali Essa mina não vai ajudar muito Deixar ela comigo Fala mais pra dentro, caso eu precise Nossa, como assim, mano? A minha, ah, mentira Que a minha outra mina me quebrou Ah, véi A outra mina explodiu, véi Que sacanagem Galera Agora eu tenho que segurar Mantenha o campo, mantenha o campo Augusto negou comunicação sobre eles, compartilhou a live Desculpa o Facebook pela palavra Valeu, Augusto, obrigado, mano Mantenha, mantém, mantém Segura com calma O intuito é finalizar a missão, mano Vou falar pra vocês agora Neste momento, sendo sincero com vocês Eu não tô me preocupando com jogada bonita, tá? Eu quero passar Mas eu não, lógico, eu não vou usar nada pra ter facilidade com isso Eu quero passar O que tá vermelho isso aqui? É vermelho Segura Vai, aí, volta Merda Vamos usar Um cara ali Acho que tem mais Tem mais, tá vendo Nem passa Nem passa, hein, meu Olha o tiro pelo no vidro Cara, voltei na hora, viu Mais uma ali Opa, vim E Mais um Tô com 15 balas só Pistola, hein Pera a pistola Boa granada Boa granada, galera Pokémon Pokémon capturado com sucesso, viu Messi Lopes compartilhou a live Atenção! E se me ser roubado, eu tenho que sair muito longe É ele aqui, uma safada aqui Mais perdido que cego de tiroteio Leonardo Rugal enviou 75 estrelas Pô, Leonardo, galera, Leonardo dropou estrelinha, hein? Tenta dropar também? Bora fazer aquela missão? Cinco vezes like, cinco vezes amei, cinco vezes raha, cinco vezes uau Ah, mano, mentira, tô tão ligado que matei os civis sem querer Ah, sacanagem, matei o civil, velho Desculpa, civil Tô tão ligado Operador de grande safado aí O cara da Snipe tá por aqui, velho Com medo É aquele aqui, tem um aqui Meu Deus Tá bem aqui, ó Com os três e Volta Mas o cara aqui quer o Sniper, viu? Tem uma máquina Não pode me ferir, se ela me ferir dá ruim Nossa, aí já me agradeceu Não tô acertando a parada dela, velho Me feriu, sério mesmo O Wallace Emerson Silva enviou 30 estrelas 75 Obrigado, Wallace 75, bravo Ah, isso aí, ó Duas pessoas viraram apoiadoras? Sério, mano Pior que fala bem alto, não tô ouvindo, não Apareceu na tela aí pra gente? Que louco Você lembra o nome, velho? Olha, tem que destruir lá, hein Você lembra o nome que apareceu? Quem lembra o nome aí? Geralmente aparece pra mim na hora A voz Estranho Às vezes é bugado Às vezes tá bugado Às vezes a pessoa já virou Mas não apareceu na tela, né? Pode ser também Vamos lá Agora é o seguinte, hein Vou botar aqui a nossa minazinha Nossa Dinamite São quatro Aqui são seis Vou botar essa de seis Já zeramos os caras GG no chat GG no chat que a gente levou em geral Eu só tenho que colocar as dinamites As C4s agora no lugar E explodir tudo Que a gente completa essa missão E vai pra mais difícil Uma das mais Ela só não é mais difícil Aqui eu vou agora Todas Obrigado, Emerson Brabo pelas estrelas Hoje eu tô usando a R Ó, deixa eu ver aqui A Raycon A1 E a Tavor A Tavor equipada A Tavor é quase uma Ela é uma praticamente A Como é que é o nome? A Han 7 Do A Han 7 do COD A Raycon ganhando uma missão muito massa Ela é uma sniper pequena Compacta Que tem uma movimentação muito boa Usa dez balas Uma mira laser Que mira mais rápido E tem um alcance absurdo Um dos melhores alcances do game A Tavor ela tem uma boa mobilidade É, o dano dela não é muito efetivo Porém Nesse modo O tiro é mais real Então eu não me preocupo tanto com o dano A movimentação A mobilidade dela é muito boa E o recarregamento dela também Então gostei dela Tô usando Obrigado, Denis Tamo junto Brabo Mais uma C4 instalada O que você me diz da TAC-50? Ela é a mesma arma do COD também A X-50 Praticamente O modelo do COD Ela é uma arma muito boa Tem um alcance muito bom Tem um dano absurdo Porém A mobilidade dela não é tão boa Quanto as outras E isso acaba Atrasando um pouquinho Sua gameplay Mas é uma arma Que eu gosto de usar Eu já coloquei ali Já Bota aqueles dois da ponta lá Bota a águia de pistola A desert? Caraca Mano O problema da desert É que ela só tem sete balas E eu tô precisando muito Usar pistola E ela não é silenciada Nessas missões eu preciso De pistola silenciada Se eu tivesse com uma SMG Por exemplo Eu usaria a desert Que ela tem um dano mais efetivo Porém não tô usando a SMG Porque as armas que eu uso Elas tem lança granada A SMG não usa Então taticamente falando Eu tô usando a R Com lança granada Uma sniper silenciada Com alcance bom E uma pistola Que tem um alcance bom E seja silenciada também Vamos explodir 3 2 1 Deixa eu me afastar um pouquinho mais E Caraca Todos os containers com drones Foram destruídos Não vamos ter mais drones ocres No campus Top Demais Drone no campo não vai ter Então O que que acontece Nesse campus que a gente vai puxar agora É só completar esse campus aqui Que a gente vai fazer a boa Tá Eu preciso pegar algum Algum veículo Pra me locomover até lá Vou pegar um carro desses aqui na frente E a gente vai tranquilo Então aquele drone terrestre Lá do campus Não vai ter Tá Facilitou nossa vida Obrigado Obrigado Marcelo Salviano Galera eu preciso dar uma rondada Dar uma sondada aqui Ver se eu acho mais munição Porque eu só tô com 50 barra 30 O que vai me preocupar bastante Dentro dessa missão Que vocês sabem qual é Pra quem não sabe Aquela cúpula Aquela cidade Dentro de uma De um Dentro da É Em volta da água De um lago Onde só tem uma entrada Duas no máximo Tem sniper pra tudo que é canto Na floresta Então é bem complicado Mano Realmente aqui Só vai ter munição Se tiver aqui Onde a gente matou os caras Vamos ver Obrigado William Tamo junto Vou manter essa roupinha Tá Por enquanto Com essas missões Eu vou manter essa roupinha aqui Quando a gente for pra outro lugar A gente muda a roupa Vocês gostaram dessa roupa? Gostaram? Digita Uma notinha de 1 a 10 Pra essa roupa aqui 1 a 10 Só pra eu O que? Ter a noção Da satisfação De vocês Com essa roupinha Que skin contra Altier Sousa Virou apoiador Ah Apareceu um Altier Obrigado Altier Por virar apoiador Me responde uma coisa Meu mano Você virou agora apoiador Ou virou antes? Exatamente agora Aqui apareceu na tela Não sei se foi o teu Chega arregaçando com o helicóptero Pô Mas aí vai perder um pouco Da graça Não vai não? O que vocês acham? O não? Ou sim? Coloca a top Coloca a preta Vocês querem a preta né? Sobretudo é melhor Ah Vocês são bravos mesmo mano Por que vocês não me pedem rindo Que eu não faço Rindo mais ainda Vocês querem essa né? Seus bravos Tá Então vou deixar a arma Vou deixar a arma numa cor Camuflada porém preta Show Fechou? Batiu Você gosta dessa né? Vou jogar só com essa então mano Na moral Essa aqui E a E a Camuflagem Aí deu rola Beleza Vou pegar agora Tiagão Completando essa missão Eu consigo pegar mano A gente vai usar nessa live Quem quer ver a roupa camuflada A camuflagem A roupa de camuflagem óptica Natural Que nem daqueles caras invisíveis Só que ela Não sei se ela vai ficar exatamente assim né? Mas ela vai ficar muito bonita Na live Vocês vão gostar Ela vai ficar muito bonita mesmo E não é só ela não Essa que eu vou pegar É a piozinha Entre aspas Porque ela é muito grande Eu acho ela muito grande Porém Vai ser a nossa primeira né? Então não custa nada usar E é capa também Ela tem capa Bora Johnny Salve mano Não tem nenhum inimigo por aqui Um quilômetro e cem Vou parar com quinhentos metros Vou parar aqui já Vou trancar a rua Vou trancar a rua Como se eu tranca uma rua Ai caramba Me chama de Van Helsing town Me morde Nada a ver Me chama de Van Helsing Segura Segura só Tiro de Tiro Tomando de assalto Tem munição aqui pra gente Tem umas caixinhas de estoque tático por aqui Elas dão bem uma guiri nova mano Que eu nunca acho Aqui era pra usar guiri Vamos usar guiri Por enquanto J Santos compartilhou a live Vai ter mais uma missão aqui Um Dois Três E O inimigo pode estar por aí Peguem as armas Estão tentando mexer com a gente Morrendo Caraca Pereira Joel enviou dez estrelas Boa Pereira Joel Não Me feriu Me feriu Me feriu Me feriu Me feriu Muito Cara de cima Cara de cima Morri Nossa senhora Que treta foi essa? O que é isso? O cara lá na casa do caramba O que é isso? O cara lá na casa do caramba Morri 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 Meu Deus Caraca Vocês viram isso? Obrigado Pereira Joel, obrigado Jonathan Costa Boa noite meu brabo, bom descanso mano Perdoa a hora cara Era pra tu ter curtido mais tempos live Mas só voltar depois aí que é GG tá GG meu mano Olha o Junior mandando também Eita bagacena do Lula Junior MDR enviou 75 estrelas Bora Junior MDR, obrigado pelas estrelas Galera é o seguinte, se vocês continuarem comigo Até amanhecer Eu vou até amanhecer Até a minha mente aguentar Né, lógico Esse jogo aqui consome mente, vocês estão ligados Né, porque a gameplay Não fica 100% Nossa senhora Obrigado pelas munições E aí Thierry Silva Aí Agel, Agel passando Ih, porra Os caras tão bravos, hein Os caras tão bravos, hein Os caras tão bravos, Timão Você anda vai Vem vida, irmão Obrigado, meu bravo Compartilhar o Web É só um Timão 435 compartilhamentos e subindo Obrigado a todos que tão compartilhando Beleza? Vocês são bravos demais, véi Cê tá doido Não me cansa de dizer que vocês são bravos Nem renderiza Nenhum lugar lá, véi Eu tenho que mudar de posição E aí, galera Digita 1 quem quer que entre Já na calada Fazendo a boa de roupa preta Digita 2 quem quer que a gente já entre Fique de guia em volta Pegando os snipers Cuidado, Emissão Ferraz Compartilhou a live Cuidado, Emissão Ferraz Tamo junto, né Elias Oliveira Compartilhou a live Fábio Cândido Compartilhou a live Roupa preta? Mano, tava com a enquete na cabeça, mano Tava com a enquete na cabeça pensando aqui Mas é muita coisa pensando Aí eu já esqueci a ordem Cadrão, pega ele na primeiro Essa é a 2, né? Vamos embora na 2 Eu sou muito engraçado Eu tô com a enquete na cabeça pensando Pô, a ordem é essa Deixa a galera falar Aí eu comecei a pensar em mil coisas diferentes Mil coisas De novo? Sim Mas agora é da missão Na verdade a gente sempre faz ela, né? Com missões secundárias Missões de facção Mas essa daqui é importantíssima Essa é a missão que vai nos dar A roupa camuflada óptica Ah não, acho que ela tá passando ali Se eu der um tiro Eles vão me pegar Descamação jogo, Alan Bem-vindo, cara Boa noite, Kevin Como é que tá, irmão? Tá ligado, meu bravo Boa noite Obrigado, Thierry Também pelas estrelas Brabo, GG Para Francisco Ramos Estamos chegando, hein, galera É a missão, mano É a brava das missões Mano Eu tô confiante A gente tem que chegar ali, ó Cara, aqui já dá pra ver um sniper Vou deitar aqui O problema de dar a volta aqui Nessa cúpula é o seguinte Tem muito cara em volta Nossa, eles estão sem sniper, velho Eles estão sem sniper, galera Neste momento Eles estão sem sniper Vou entrar Harum Nice gol Vamos ver o que eu vou ganhar já Já Vou ter silenciador Daniel Carso bonito Compartilhou Live Viu uma aguinha Não precisa Obrigado, Daniel Por compartilhar, irmão Quem confia já vai digitando GG Meus bravos Faltam oito reações Pra gente bater 2k de like Já em uma hora e 16 de live Em plena duas da manhã Deixem bastante like Pra chamar mais gente no face, velho E mais seguidores também Receberem notificação Verem nossas lives no feed Fiz essa missão e não ganhei nada de bom Vai ver agora a missão O que a gente vai ganhar, meu brabo Vitor Fonseca enviou 15 estrelas Cuidado, Vitor Calma, GG Tem dois caras vindo aqui na minha direita Os caras Tem um cara ali Tudo calmo por aqui Mais um aqui sobrando O problema aqui é arriscado, hein Nada me convence de que tá tudo normal aqui Nada de estranho Mas me deixa dar uma checada Claro, por que não Será que vamos encontrar alguma coisa ali? Se eu for nesse cara aqui O outro vai me detectar Tudo parece normal por aqui Peraí, como é que esse cara foi pro outro lado, velho? Nossa, que roubado Tudo em ordem Não dá pra pegar ele agora Não dá pra ver nada Eu tô falando bem assim mesmo Não dá pra pegar ele agora O cara tava aqui foi pra lá O que é isso? Ah, daqui também. Tá vazando de nada. Tá vazando de nada. Tá vazando de nada. Ahn? Ouvi alguma coisa. Vou vasculhar o perímetro. Morvia das dúvidas. Ok. Esparou o vidro. Ganha no jogo, ganha no jogo. Por favor, me deixe em paz. Caralho! Peguei um operador de drone agora. Aqui em cima de mim tem um lança-míssel. Antiaéreo. Tamo bem, tamo bem. Prossegue. Os caras na minha reta aqui. Um. Dois. Os dois na mesma linha. Não precisa nem que tá verde ainda. Não precisa nem que tá verde ainda. Não precisa nem que tá verde ainda. Um. Trinta de tempo. Dois. Dois. Essa é a entrada. Os dois caras são protegidos. Tem que dar no pescoço desse aqui. Tem que dar no pescoço desse aqui. Ainda. Tem que dar no pescoço desse aqui. Tem que dar na água. Tem que dar. Boa Separa, separa Meio de cara da esquerda Já vi Que isso? Que isso? Que isso? Do nada Tô errando tudo A boca Volta O que é isso, mano? Eita Agora deu ruim Chegou um momento bom, hein? Vocês estavam esperando Chama logo Atenção, Zero Vou acabar com eles Granada Pessoal, mete escudo Granada Minha dosada Minha dosada Devisível Avisível tá ali Ah 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 Ah... 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 Olha lá, não vai acontecer. Não é problema possível. Olha lá. porra aí me quero não vai adiantar muito essa mina vou pensar um pouquinho, esperar um pouquinho rapaz o medinho covarde eu vou fazer a vida da puta eu vou fazer uma roba eu vou fazer uma roba o medinho da direita agressiva ai 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 nossa tô falando de um cara nada a ver tem sniper aqui ah o cara deve estar de dmr ai 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 não tem não tem caceta tem tudo 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 Gê gê O cara na minha direita e na minha esquerda Meu Deus, que isso? Ai, pai, pai, pai Ih, vou ser escorraçado agora Socorro Eu já falei que eu ia ser escorraçado? Morre, caceta Costas Puta, esse Míssel Dos Caralho Que raiva, mano, essa missão é do caramba E eu morro pro míssel Caralho Gente Morrer pro míssel assim Imagina Bora, Victor Caraca, velho GG, GG Rapaz Bom, né, Evelyn Você tá doido Seguinte, galera Os cientistas estão no salão de Pitágoras E eu vou trabalhar agora sniper em cima desses caras Pra nem saber Quem eu ver, eu vou mandar Caralho A gente chegou lá Ih, o cara tá bugado, mano Acho que minha internet tá ficando ruim Jogo online Ó, tá bugando Tá tudo aqui pra vocês Hoje Hoje a BN Rampinas compartilhou a live Ó Matiu o cara ainda, viu Obrigado Oi, que isso, que isso É embaixo Se eu pegasse aquele L ali Na moral Eu vou já entrar nesse salão de Pitágoras Já, velho Fazia boa Não faz isso, velho Pelo amor de Deus É só pular Com o inhome Ah, me quebrou É só pra dar mais emoção Bora, Cardson Jogo terceira Ai, mano Tá fazendo o que aqui, caralho Vai dormir, pô Cê tá doido Vai dar um jogo que gosta Curte o que gosta Quente Eu, hein Deve ser fãzinho de COD, irmão Uma hora dessa Uma hora dessa, pô Tony Costa compartilhou a live É Cada uma, velho Não me incomoda, mano Mas, velho Com a noção Nenhuma Ai, consegui Não tem Será que eu fico de boa aqui? Fico Subiu Tem cara embaixo de mim Ah, mano Ai, cara Ai O cara Ah, meu Deus Aqui, segura Segura, time É você, cara Mano, a posição é boa O problema é Ai, drone Bom, é bom, 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 bom Bom, só vem Mata tudo Beleza, vem geral Os vão vir por baixo Uma estratégia Que é boa Ai, ele quer Mais um drone Não tem que Vou entrar aqui Na porta 3, 2, 1 E Puma Vou até tirar o silenciador Pra causar mais dano Segura Que até que é uma boa Mano, tá cheio de cara Embaixo Tá vindo todo mundo Gostei daqui Gostei daqui Peguei mais um Peguei mais um Peguei mais um Ai, deveu dozeiro Caraca, dozeiro Machuca, hein Pessoal, mete chuva Essa voz desse cara Do dozeiro, mano Me dá até medo Olha o dozeiro Atira pra matar Olha o dozeiro Calma, porra Caramba Que barulho Esse vidro de alta Tecnologia Caramba Olha mais de mim Caramba Caramba Tá aqui Caramba Né, seria uma boa mesmo rapaz Imagina um vidrinho desse Caraca Cara invisível aqui, time Ferido Só uma na bênção Caraca 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 Vitor Fonseca enviou 20 estrelas Força para a galera nos ix comparaça não dá pra ficar aqui não, vou ter que tirar a escada aqui do lado de mim vou ter que vazar agora porra, levei da onde mano? time, eu levei da onde time? não entendi esse tiro agora que eu levei não posso sair daqui, vou ter que sair por trás o cara invisível está aqui, é ele que me deu tiro não vejo ainda não dá pra... não dá pra vir só pra lá só pra lá top boa, pegar uma caixa tu viu mano? não, eu não usei o drone ainda porque a minha região, a região que eu estou precisando usar precisando defender, é essa mesmo entendeu? é aqui onde eu estou por isso que eu não usei ainda os caras estão vindo, eu peguei por enquanto por isso que eu não usei ainda o drone, entendeu mano? o lugar que eu preciso ir é aqui a gente já dominou essa área aqui, esse perímetro vou dar uma nadada como é que tem um cara aqui? já vi ele peguei ele ah não dá um medo esse missile esse missile mano, não é de deus aqui tá cheio de cara ai tem cara vindo na minha direita ai, não hein o cara aqui ó, atrás de mim eu vou dar uma em cima né? meu deus é muito caro aqui velho ai meu deus o missile passou um morro aqui velho você morra aqui o cara tá recarregando safado é só rajadão mano é só rajadão porque a da armadura deles é muito brava tem um cara aqui na minha esquerda tem um cara aqui na minha esquerda não matem todos e esse cara que fala matem todos é o cara da da o atilheiro pesado atira roubaça nele, roubaça mantém o foco gente continue atirando estou buscando proteção mudando a posição estou indo na minha morte vai agora porque eu ia acertar né? ai 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 eu sou ptlito fez esse cara que eu morro tá valeu pra vocês? valeu pra vocês ai quase morrer estou gravando a minha morte nossa cancela isso aqui, ta maluco cara, que viagem é essa, bora david, podia falar desse jogo e não encontrei um canto nenhum ai vi, olharam meme que me mandaram, ai depois de procurar por meses, caí de paraquedas na tua live já to assistindo um mês, Samuel, bg Samuel, ta maluco, bg bravo, obrigado, muito, muito obrigado, toma cuidado a mania dos botarques ainda tão pela área a mania dos outros, é achar das pessoas, é cair na ladainha de conversa de crítica e não vê elas mesmas, na verdade ninguém tava, se bem que no inicio ele tava bem bugado, vamos pra bugar, segura os botarques são carmiceiros, eles vão nos executar agora que terminamos o trabalho que trabalho? me tira dessa convida, que eu explico tudo quando eu peguei o jogo, eu vi um monte de crítica mas eu gostei da imagem do jogo, eu gostei da visão do jogo então eu decidi eu mesmo ver paguei pelo jogo e procurei e fui é, jogava com esquadrão e isso você tem que vir comigo meu deus, vou pra qualquer lugar longe dos botarques depois que eu comecei a jogar o jogo eu me apaixonei mano, virou meu jogo de trabalho, ta ligado muito bom mano jogaço ai bora daniel meu bravo, somo junto mano somo junto México, México, Raul, como você ta dizendo mano Ribeirão Preto, bora Lucas GG sem valor agora não mano, tem que dar uma olhada nas lojas do jogo bora Zé mano eu to, eu confesso pra vocês que to muito na torcida velho de um de um novo Ghost Recon ou pelo menos mais uma expansão é vai vir o Ghost Recon é Frontline né, que é o Ghost Recon só que Battle Royale cara, eu acho que foi um tiro no pé de colocar em primeira pessoa que o jogo é todo TPP mano, tem nada a ver colocar em primeira pessoa, nada a ver nada a ver mas fazer o que é o jeito se eles colocassem TPP mano, ficaria muito bom que é o, que é a base do Ghost Recon tem pra androide cara, tem dois caras aqui ó v1 v1 v2 v2 porra é isso eu vou matar a gente porra, sniper não podia ter errado esse cara v1 v2 v3 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 Vem pelo amor de Deus Olha a granada Caramba mano eles pararam Deu pôr na granada Pensei que eu ia Mano galera Que sorte que dá pra curar Eu ia falhar a missão Vocês tem noção que é isso? A gente ia falhar a missão Ia ter que fazer de novo Meu Deus eu tô imaginando aqui A gente ia falhar a missão Beleza 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 Tão junto Chamação jogo Manda aí no chat Bora hein Vamos levar Agora que a gente vai brindar A roupinha Quase invisível Quase Roupinha ótica Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Eu plantei Tive que pilotar mais do que eu sabia Que lá Acertaram a gente Obrigada por salvar a gente Os Bodarques nos mandaram desenvolver o míssil antinavios russo a partir de um diagrama Ele é capaz de destruir qualquer modelo de navio existente E eles foram enfáticos na questão de parecer russo em todos os aspectos Os exilados vão ficar felizes com sua expertise As condições de trabalho vão ser menos hostis Por mim tá ótimo GG Será que agora foi? Habilitamos o menino hein Setor de atividade Vamos ver Será que eu tenho que pegar isso aqui? Eu acho que pegamos o menino hein Tá pera Eu vou aqui com comissão beligerante O que falta? Fala aí comigo Será que eu tenho que ir atrás dele? Coletar informação do mundo Na parte oeste do Cabo Norte Em nordeste de Campo Tomb Cove Na natureza Será que tá marcado aqui? Na parte oeste do Cabo Norte Nordeste de Tomb Cove Na natureza Vou aqui de novo Se pegou Tem que pegar isso aqui velho Tá Vamos lá Vamos lá Vou investigar junto Parte oeste do Cabo Norte A gente já tá no Cabo Norte Oeste Nordeste de Tomb Cove Tomb Cove Tomb Cove Mano O jogo Aqui é nordeste Como é que é? Nordeste Provavelmente tá aqui É aqui Aqui É aqui Confia que é aqui Vem piloto Vem piloto É aqui Bom Vitor Aqui é o Morte Missão cumprida Os cientistas estão a salvo Excelente Os exilados iniciaram Uma ofensiva A região vai estar Sob nosso controle Em todos Fico feliz Em ver que cientistas Se juntaram a russa Eles receberam ordens De construir um míssel Antinavios E fazer parecer russo De todas as formas Eu não sei qual seria O mal Que inteligente Acredito que os russos Sentarem bem Vem A presença de russas Ali não anunciaram Precisamos abrir bem Os olhos Procure quaisquer pistas Que possam desmistificar A situação Perfeitamente Câmbio desligo Lomate é a boa Os dados que conseguiu Completaram o quebra-cabeça O suboficial Fyodor Arknov Tá planejando Sacar a marinha Dos Estados Unidos Ao redor de Auroa Ele pretende usar O míssel antinavio Para incriminar O governo da Rússia Se os russos Forem responsabilizados Pelo ataque Isso pode incitar Uma guerra Esse pode ser É o objetivo Não podemos arriscar Uma situação como essa O destino do Ark 9 Fica por sua conta Matar ou capturar Só não deixa o míssel ser lançado Ok Câmbio desligo É essa missão que eu tenho que fazer Tá explicado Como é que é Coletar a informação Do mundo O que Vou desmarcar Essa bagaça Agora Agora Pegando uma de investigador Sherlock Holmes Pra que Meu Vou ter que puxar O cara aqui Galera Matar geral Vamos para a base Dar uma Descansei Vamos para a base Perto aqui Deixa eu ver Aqui Pra cá Bora Cadê meus bravos Cadê meus bravos O que vocês acham Faz de míssel Logo Quem é que eu faço Logo de míssel Tou 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 Chegar destruindo tudo pra fazer as próximas missões logo Que ali vai ser bagulho doido Quem quer que invade míssel No helicóptero Digita um Quem quer que vai arruxando normal Digita dois Fech Tigita Imma Flah Flah Fech No hel PTSD Alex Flah 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 De início, geral que é de míssil A maioria que é de míssil Vitor Fonseca enviou 10 estrelas Nessa missão você consegue pegar o fato Eric Silva compartilhou a live GG, meu bravo Tá Vocês querem que vá rushando então, né? Bora, vai rushando Bora rushando Voltar a aguilha Obrigado, Vitão Vamos pegar agora então, irmão Deixa eu ver o que a gente pegou aqui também A gente pegou uma roupinha nova, hein? Aqui pegou alguma coisa Deixa eu ver Acho que foi camuflagem, sabia? Deixa eu ver aqui Não tem nada, mano Pegou um corte novo Defendou o russo Defensor russo Deixa eu botar no 2 aqui Vê como é que ela fica Defensor russo Defensor russo Feia pra caramba, né? Aqui tem máscara Máscara nova Nossa Obrigado 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 E aí, o que vocês acharam? Diferente Bora Agora é o ar, hein, Timão Vou botar aqui no 3 de novo Um era ruxar, né? Sem o míssel Ficou feio? Vamos mudar o cabelo dele tem, mas ele já tá marca registrado Seu ruxo dele Vamos mudar ali, não, né? No míssel No míssel No míssel No míssel E aí, o gmp5 Bora gmp5 Bora gmp5 Mas eu preciso usar Tô bugado, tô bugado Tá, vambora Vou colocar essa arma aqui rapidamente Se botar o m4 MK17 Vou botar o m4 O m4 que a gente tá fazendo Essa brava aqui Porra, mas ela voltou ao normal, é isso? Só pra mirar mais rápido Vou botar essa daqui M1 Só granada É isso Show de bola Vou pegar o helicóptero de míssel Agora Um veículo já está estacionado Porra Não vai dar, time Não vai dar pra pegar o míssel agora Pera aí, pera aí Vou dar um jeito Vou dar um jeito Tem que ir pra outro bivaco Eu vou explodir esse Vamos pegar o míssel Esse helicóptero de míssel Não tem míssel Chateação Ele tem só no canal Não tem míssel Não tem míssel Não tem míssel Não tem míssel Ele não explodiu, caiu na água, que massa né mano Realiz mano Pronto, resolvido o problema Não é rápido, vocês querem a gente vai botar, enquete é enquete Vocês querem mesmo que mude cabelo mano, vamos lá então Enquete para o cabelo, digita 1 quem quer que eu mude o cabelo Digita 2 quem não, quem não quer, que acha que tá, marca registrada tem que ser esse, cabelo ruivo mesmo e acabou E aí 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 Toma aí um míssil Toma aí um míssil de vocês aí ó Aí um míssilzão aí ó Por que que eu E aí 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 Nossa, mano, que panguada essa da água agora, Timão. Porra, falei? Ui, tô muito morto. É a ideia de... Mano, roupa, Timão. Ô, Evandro, obrigado, mano, pelas estrelas. Vai ser roupa preta. Roupa preta, porra, roupa preta. Roupa preta. Partiu. Mano, aqui é bagulho, garra pesada, esse cara. Tá pesada, essa preta. Ele, 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 toma outro. Ai, desculpa, mãe. Desculpa. 30 grand. Mano, não sei se fazemos tudo, já era. Ai, pai, pai, ai, pai, pai. Eu só acredito que eu saí livre disso, velho. Acho que o Rafael tem tara pro... Careca, mano. Exato. Sei não, hein, mano. Não, eu vou ficar aqui. É nem de rato essa porra, galera. Segura, mantém. Que isso, maluco, não é trollão, mano? Tá invisível, só pode. Ai, me quebra. Pode sair daqui, velho. Mano, tem... Ai, meu. Filho da mãe. Vai matar. Caramba! Mano, ainda bem que aqui não explode, velho. Deixa eu te ragir agora, meu mano. Volta pra outro canto. Passa mais um, Ed. Que missão, mano. Que miss, senhoras. Ela tá mais agressiva do que a outra. Mano, me vê, por favor. J. Santos enviou 18 estrelas. Obrigado, Natal. Salve, mano. Zero, 20. Salve, meu bravo. Salve. Divino. Nossa, nem acertou ainda. Olha o outro helicóptero aqui, ó. Ih, se esse aqui me pegar já era. Amigo, amigo, amigo. Caraca, eu dei um tiro no meu. Caraca, aqui. Aqui, aqui, aqui. Só ouvi. É, mano. Teu pé não é invisível. Teus passos não são invisíveis. Tá aí, mano. Tá dando pra segurar aqui. Tem sniper, tá? Aqui. Toma, mano. Cara. Tem sniper, calma. Ai, 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 ai. Nossa. Obrigado por atirar em mim, mano. Fiz um gesto aqui, louco. Eu não sei nem qual foi. Ai. Gostei dessa mira. Todo mundo abaixo a cabeça. Mano, vai dar pra ficar aqui, mano. Vou ter que sair aqui. Aí, ele já deu. Tá avisado. Minha, não tô gravando mesmo. Ah, mano. Já me atirou. Ai, ai, ai. Ai, aqui. Aqui, me protege, mano de bomba. Mais um. Dois L's. Dois L's em cima de mim, mano. Em cima de mim, mano. Meu, medo dessa. Vamos explodir ali. Me matar aqui, entendeu? A câmera não me ajudou em nada agora. Volta. Meu inimigo tá sendo minha câmera agora. Deixa um momento. Ai, meu Deus. Agora, fodeu. O único lugar que me protege, olha lá. Esse L's é meu. Esse L's é meu. Opa, menino. Opa, menino. Você tá agressivo demais, hein? Vamos levar uma snipada aqui agora. Pegando ali. Outro mesmo. Meu Deus. Ele quase me matou, velho. Essa bomba foi tiro dele, mano. Devanir, abriu de Sousa. Compartilhou o live. Obrigado, Devanir. Bravo. Obrigado por compartilhar, mano. Isso aí. Faz a boa compartilhando, Timão. Deixa o likezão. Ó. 2K e meio já, hein? Falta pouco pra gente bater 3. O que é isso? É meu, mano. Esse L's a gente pegou deles. Pergunta depois. Esse papo é esse cara aqui que eu tirei, né? Tô vendo. Com medo de se atingir daqui e eu não ver. Fazer o olho sempre. Porque se eu errar, a gente vai ter que voltar tudo e fazer isso. Fazer tudo de novo. Isso apareceu pros caras. Calma, mano. Mentira que tem um cara aqui. 2L chegando, mano. 2G fósseis. O dono tá mandando lá ainda. Meu Deus, tô me vendo. Que susto da pega. Ai, que susto da pega. Ai, senhor da glória. Tem duas minas pra lá pra ruxar o cara. O que é que eu vou fazer pra ruxar ele? Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu não sei. O que é que eu vou fazer pra ruxar ele? Eu vou fazer isso aqui. Até aqui. Passeio pela cerca, vim pra cá, virar pra direita, vai pra esquerda. Diego Bonito enviou 30 estrelas Obrigado Diego, tamo junto cara Obrigado pelas estrelas Diego Bonito Quase melhor O que dá para o ativar? Gente do céu, será que vai? Quem tá confiando? Vânio Pinheiro compartilhou a live. Obrigado, Vânio Pinheiro. Vânio Pinheiro, tamo junto, mano. 554 compartilhamentos. GG, galera. Ó, falta 33 pra gente bater 2K e 600. Likezão, brabos. Eberton Galvão compartilhou a live. Que isso, mano? O que é isso aqui? Eu não tô entendendo essa bagaceira. Aqui é o servidor. Pola centralizado. É o cara que eu vou morrer agora. Caraca. Aqui é rápido, aqui é rápido. Tomara que isso aqui tenha proteção, mano. Porque se não tiver, tô muito ferrado. Míssel comprometido. Ninguém vai poder lançá-lo. Achei o AK-9. O AK-9 morreu. É melhor eu vasculhar o corpo. Ai, puta que pariu. Aqui tem proteção. Tomara que tenha mesmo. Vou confiar nisso. Gente, eu tô nervoso. Por isso que às vezes eu dou um esputo aqui pra rir do nada aí. Perdoa. Olha esse drone, mano. Vou ter que sair daqui rápido. Tem que pegar o oito ainda. Uma gramação de áudio. O Bowman vai querer ouvir isso. Bowman, aqui é o Nomad. O AK-9 morreu. O míssil foi neutralizado. Eu acho que ele não pode ser capturado. É uma pena, mas sua missão foi um sucesso. Ajudou os Estados Unidos a evitarem uma guerra com a Rússia. Puta, que pariu o Snipe. Volta, 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 volta. Boa. Uma parada de camuflagem ali que eu tenho que pegar. Obrigado, Luiz Antônio. Obrigado, mano. Carlos, obrigado também. Everton, obrigado. Esse cara, velho. Esse cara não me veio em cima aqui. Eu tô ferrado. E aí, fodeu, aí fodeu. Aí eu morri. O Snipe parece que não baixa ainda do meu. Nossa, tá difícil esse cara. Vem o avistado dele. Manda chuva. Não é impossibilidade de onde, será? O Snipe aqui, velho, não é impossibilidade de onde eu tenho que pegar o Snipe aqui de cima. Eu vou pegar esse barramonte pra vocês, viu? O que é que a gente pega o barramonte de jeito que eu quero? Ah, deve ficar lá em cima dessa bagaça. A escada andava. O que é que eu tô vendo? Ah, velho. Como é que eu vou sair e passar pra lá, velho? É pro outro lado. Eu preciso pegar ele antes. Sabe por quê? Se eu morrer pra ele, eu vou ter que passar pelos caras todos os lados. Cadê, Bezu? Ah, se ele vir pra cá, vai me ver. Eu vou ter que pegar essa caixa antes, pra depois pegar ele. Porque, se acontecer de eu morrer pra ele, eu vou ter que matar os caras todos. Vitor Fonseca enviou 10 estrelas. Tem umas escadas do lado do helicóptero. Eu tinha visto, mas não queria acreditar que era aqui, achei que dava do outro lado. Agora sim, vamos lá, peraí que tem arma nova, olha a tática da, essa aqui é uma VSS, tá ligado a galera, é uma tática dela, VSS, ela tem menos coisa, a gente vê ela, a gente usa ela. Se não me engano a tática ela usa tiro único somente, essa aqui tá tiro único. Bom, GG, deixa eu ver aqui, o que eu vou fazer? Melhorar a proficiência da bateria também, duração de 3 segundos, chop. O que eu vou fazer? Trocar o meu equipamento, peraí. Então, esse aqui eu não vou usar agora, vamos botar um MK. Esse aqui eu não vou usar agora, vou botar um lança-míssel. E aí, quase que eu morro, merda com esse vídeo. Ai, caceta. Calma, 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 calma senhor, ele é pelão, ele é pelão. Acabou isso aqui mano, quase morri, puto sacado. Meu Deus, eu morri meu amor. Quem? 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 O que é isso? 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 Aceitado Daquele jeito, maroto E aí? O que é? E aí? Fala pra mim agora Fala pra mim agora Meus bravos Fala pra mim agora Meus bravos Meus bravos Fala pra mim agora Meus bravos O que é? O que é? Meteu o Mister M camufado Você tá doido? Aí Olha que massa, como é que ele fica? Na medida Que caralho Agora Timão, a gente completou aqui, aqui, aqui e aqui Show de bola Agora a gente vai aqui Aqui e aqui Cadê? Isso aqui é da mesma missão Mas pra completar aqui A gente vai ter que passar pelas duas, é isso? Que é isso? Espera aí, deixa eu ver aqui as missões certinhas Pra gente fazer Aqui, aqui e aqui Posso fazer também aqui, aqui e aqui Vou de nível 3 Eu acho que a partir de amanhã a gente vai fazer essa daqui Isso aqui Já vamos pra um bivac Já vamos pra um bivac Daquele jeito Nossa Aí começando Nossa, vai ficar massa, hein? Vocês gostaram? E aí, Tainá, como é que tá, Brava? Gostaram de verdade? Vai ficar joia, velho Ainda tem outras pra completar Mas a gente tem que fazer as outras missões Nossa, quem vai chegar na hora assim vai pirar, mano Quem vai ver, tipo Quem nunca viu, né? Olha isso, mano Nossa, tá muito da hora Vamos ver quando eu botar Vamos usar a camuflada Oh, mano, tem que verificar se tá Ah, privado Se não tá privado Porque você compartilhou Se tiver privado Não tem como Você precisa trocar Tá ligado? Você tem que mudar pra Todos A gente vai fazer essas três aqui agora, tá? Ó, vou ler isso aqui rapidinho Essa região tem pouco valor pros Bodaques Mas muitos, muito pros exilados Obrigado, Thales Tamo junto Pra eles é uma forma de reforçar a logística e distribuição dos recursos Seu principal objetivo é tomar o depósito de matérias-primas Vamos focar o fornecimento dos Bodaques Carlos Henrique Santos compartilhou Comissões de desestabilização Pode destruir os caminhões dos Bodaques Pra evitar a presença dos drones Outro objetivo seria roubar o VHC Bodaque E levá-lo aos exilados Eles são pra usar o carregamento de drones Por outro lado, alguns exilados capturados Foram forçados a trabalhar nas minas Encontra os levados para fora da zona de perigo e insegurança Roberto Melo compartilhou Excluir comboio de reforço Depósito Nossa, muita munição Muita munição Aqui a gente vai começar primeiro por essa daqui Depois essa e essa É isso Pabllo Santos compartilhou a live Deixa eu ver se é esse mesmo Hum Ah não, eu queria fazer bem essa Mas a gente vai ter que fazer essa mesmo Porque essa daqui estão até melhores que essa Por enquanto Vai ser essa, essa e essa Tem um pouco de neve aqui É isso Obrigado Evandro, estamos juntos no Bravo Vamos fazer um rostezinho aqui rápido Vamos fazer um rostezinho aqui rápido Saudade do Sibério da Sibéria Mano, mentira Olha esses caras Olha que massa, mano Os caras estão diferentes Demora pra morrer, tá? Spoiler de amanhã, hein Spoiler de amanhã então pra vocês Amanhã vou fazer live Cara, eu vou tentar voltar cedo Tá bom? Tentar voltar de manhã, velho Vou dar uma descansada Preciso Tentar voltar cedo Pra gente fazer a boa E já vou iniciar A live com essa roupinha aqui Da hora Ai meu pai Begê? Um chato a gente vai jogar Cara Vou te falar uma coisa, meu brabo Um chato a gente Cara, eu me amarro Eu amo esse jogo Muito bom Só que Por mim eu tava jogando ele Só que o nosso jogo principal É o Ghost Recon E a gente tá jogando vários jogos de campanha Além do Ghost Recon A gente O primeiro escolhido foi o Encharted E a gente tava jogando o Encharted Porém Eu tô de mudança Entendeu? Eu vou me mudar agora Na segunda-feira Amanhã, domingão Eu vou empacotar as coisas Pra fazer a boa Empacotar tudo Então Se eu fizer a live Vai ter que ser curta também Tá? Por enquanto Eu não tô podendo fazer a live Muito longa Tá? É... Por conta disso Quando eu puxar O... O... O Encharted vai ser provavelmente Na terça-feira De manhã Tá bom, Timão? Que aí eu já vou ter me mudado Vou estar com a internet na terça E vai estar de boa Segunda-feira não tem live E amanhã, domingão Se eu fizer a live Vai ser uma de Ghost Recon Umas duas horinhas Mais ou menos Tá bom, meus bravos? Então... Eu peço perdão Por poucas lives Agora Nesse momento Mas é por uma boa causa Beleza? Então quem não deixou o like A gente sai Deixa aquele likezão brabo Pra fortalecer Tá bom? Aquele likezão insano Pra fortalecer Ou melhor O que eu vou fazer? É... Vai ser assim mesmo Tem necessidade de ficar aqui Agora não Vou descansar E amanhã a gente volta Mano, que skin maravilhosa Mano, meu Deus Olha isso E ele não é totalmente invisível, né? Ele tá com a roupa toda por baixo Aí dá pra ver a roupa dele É muito massa, mano Valeu, Dereck Tamo junto, bravo Dereck Rocha enviou 75 estrelas GG, GG Obrigado a todos que compareceram Tá, Timão? Nesse... Mesmo tendo começado Meia-noite e quarenta Vocês são bravos, velho Eu sei que a galera toda Depois vai assistir também Quem não conseguiu Quem dormiu E tal Mas... Só pela presença de vocês Já valeu muito a pena, mano De coração mesmo Meia-noite e quarenta, velho Não é pra... Porra... Meia-noite e quarenta Que a gente começou Você tá doido? Tô bastante feliz Com o nosso resultado Misterem ficar no fato GG, Maxwell Valeu, Vitor Conseguimos, hein, bravo GG Felipe, tamo junto Hoje, né? É hoje É hoje mesmo É isso aí, cara Valeu, Davi Ó, Timão Fui, de verdade agora Tamo junto Bom descanso Até mais, Timão Pra gente tirar Com uma ideia normal Hoje, é hoje Quando nós Tiremos